Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0. Hoje nós estamos aqui, Gabi, pra fazer um desafio de esponjas. Você acredita? Então, eu tô vendo aqui as esponjas e espero que o desafio não seja pra que a gente lave a louça. Não, não é esse desafio. Tudo menos esse. Se fosse, já não tava mais aqui, Gabi. A gente vai tentar fazer algumas esculturas com esponjas. A gente tem aqui as esponjas, canetinhas. Esculturas, você falou? É. A gente fez isso no canal dos games. Isso. No canal Gabriel e Shirley tem um jogo que a gente jogou lá e a gente fez isso no iPad, no celular. E aí a gente pensou, por que não na vida real? Vamos testar pra ver se dá certo, né, Gabi? Será que não vai dar certo, Shirley? Será que não vai dar certo? Ou será que vai? Pra quem você tá torcendo? Quem você acha que vai fazer as melhores esculturas? Já escreve aí nos comentários. Então, Gabi, deixa o like também. Vamos pedir pro pessoal, né? Deixa o like se você não deixou. Se inscreve se não se inscreveu. E aí a gente quer saber da produção o que que nós temos que fazer aqui, Rafael? Bom, nesta primeira rodada vocês terão que fazer um palhaço de esponjas. Um palhaço de esponja. Muito fácil. É que vocês olhem as esponjas aí, as esponjas que vocês têm, pra não escolher a esponja errada, né? Impossível, Rafa. Vocês podem usar os elásticos. E vou dar uma boa notícia. Qual? Não tem tempo. Ah, tá. Mas agora eu vou dar uma má notícia. Ai. Quando o primeiro terminar e ele disser, terminei, o outro tem 15 segundos. Antes era 30, né, Rafa? Agora você foi mesmo nessa coisa do 15, né? Mas eu gosto, porque assim eu posso usar isso como estratégia. Eu termino rápido e assim a Xiu vai ficar desesperada com os 15 segundos. É o melhor, não é o mais bonito. É o desafio, é o desafio. Então tá. Mais bonito. Desafio tem que ser desafiante, Xiu. Um, dois, três e... Vamos indo! Palhaço, né? Rafa, como eu vou fazer um palhaço, gente? Aqui. Eu sei como eu vou fazer um palhaço. É impossível fazer um palhaço. Eu vou tentar pegar esse elástico e colocar aqui, que eu não sei... Será que é isso, Xiu? Com os elásticos a gente vai montando alguma coisa? Ué, pelo menos no jogo que a gente jogou era assim. Quantas esponjas? Eu posso usar todas as esponjas num palhaço só? Pode, mas eu tenho que ser eficazes esponjas pras próximas rodadas. Ô, gente. Tá vendo? Péssimo, péssimo. Um palhaço? Como que é um palhaço? Ah, Rafa, eu vou fazer... Vou fazer a Shirley. Tá bom, Shirley? Ótimo palhaço? Ah, Rafa, eu não sou palhaço. Ah lá, ele tá fazendo tudo igual eu faço, Rafa. Não, eu nem olhei. Agora eu olhei. Lembrando que não tem prêmio, mas tem castigo. Quem perder vai lavar a louça por um mês. Com essas esponjas, Rafa? Ah, não. Agora eu não sei. Quem? Ah, Rafa, ela não avisa. 15 segundos, Gabriel. Ela não avisa antes que tá acabando. Para, para de cantar. Vai, Rafa. É que são 15 segundos, né? Vai, Rafa. Ele faz de qualquer jeito. Eu não faço, Rafa, de qualquer jeito. Ah, ele ficou... Tem um pouco... Acabou! Isso não é um palhaço. Claro que é um palhaço engraçado. Um, dois, três e... Tcharam! Ah, 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 ah. Ah, que bonitinho. É, Rafa, mas olha o meu que engraçado. O meu tem... Tem nada de engraçado. Tem bizarro. Por que você fez isso aí na cabeça dele? Por que você estragou a esponja assim? Eu não estraguei. Eu fiz o palhaço. Sabe quando o... Não precisava ter estragado. Olha como ficou bonitinho o meu. E o meu, ó. O meu você olha e se ria, ó. Ei, eu vou fazer muitas palhaçadas. Isso não parece um palhaço. Nem de longe. O palhaço do Gabriel não tem nada de palhaço. Nada. Por que nada de palhaço? O nariz vermelho de palhaço não tem. A boca tradicional do palhaço não tem. Até a cabeça de palhaço que ele tinha, você arrancou. Ah, Rafa. Então eu tenho que dar esse ponto pra Schiller. Pronto no meu palhacinho. Ai, gostei tanto, Rafa. Guarda ele. Ah, vai, vai. Acabou essa rodada. Chega. Vamos para a próxima rodada, porque essa aqui eu tava... É difícil pra mim fazer o... Não é nada difícil, Gabi. Você jogou o mesmo jogo que eu. Vamos para o próximo tema. Eu acho que o próximo tema eu vou me dar bem, Schi. Pode ser, sim. De não saber qual que é. Pode ser que não. Qual que é a produção? Muito bem. Na segunda rodada, nós queremos que vocês façam um animal. Um animal. Qualquer animal. Pode ser a Schirley? Pode. Rafa. Você não vai conseguir. Valendo. Um animal. Valendo. Um animal. Já até sei o que eu vou fazer aqui. Olha só, Schi. O que é isso? Não posso falar. É meu animal. Eu preciso pensar numa coisa que eu não tô lembrando como é que é. Olha. Gostei, Schi. Gostei do meu animal. Eu também gostei do meu animal. Eu não sabia que dava pra fazer de verdade coisas na esponja, sabia? Ai, meu olho tá ardendo, Rafa. E outra coisa, eu não sabia que eu tinha o dom real pra fazer esse tipo de arte. Você tem dom? Aham. Tem! 15 segundos, Gabriel. Por que terminou? Ai, meu olho. Que coisa linda que eu faço, gente. Esse ponto é meu. O que é isso? Não é só frente, viu? Tempo. Tempo, tempo, tempo. Tempo. O que é isso? O que é isso? Calma. O meu, você sabe o que é. 1, 2, 3, 1 e... Tcharam! Tcharam! Olha o animalzinho que eu fiz, gente. O que é o seu, Gabi? Porque o meu eu preciso explicar, Rafa. Olha atrás. Rafa, o que é o meu animal? Rafa, o que é o meu animal? Bacon. E o animal do Gabi? Parece um cachorrinho. Toma! Não, era mesmo? Claro que era. Olha o rabo. Ah, então tá bom. O cachorrinho de coleira, né? Vi que ele fez a coleirinha ali. Tem a coleira do meu cachorro. Você tem coleira, X? Bacon? Olha que perfeito que é a orelha do meu dog. Olha que perfeito que é a orelha do... Eu achei que era uma vaca a produção de scum bacon. Você fez uma vaca? É, porque as manchas... Ah, é uma vaca? Eu achei que era um porco. Mas o nariz de vaca é assim também que faz. Eu achei que... É uma vaca? É. Então pode ser um porco, Rafa. Não, agora que você falou que é uma vaca... Não, pode ser um porco, pode ser um porco. Não, não. Não era um porco e todo mundo viu que o meu cachorro era um cachorro. Pode ser um porco, uma vaca. Ah, esse cachorro bobo. Gente, você tocou o meu dog. Precisa muito desse esponja pra lavar minhas mãos. Vai mesmo. Olha isso, Rafa. Quem você acha que merece ganhar esse ponto? O meu cachorro, que todo mundo sabe que é um cachorro, ou a vaca da Shirley que parece um porco? Não, varco. Olha, o cachorro do Gabriel poderia ter sido melhor se a carinha não fosse o bom e velho três pontinhos e o sorriso de ser. É mesmo, né? Podia ter feito uma linguinha. Uma linguinha, um olho, um narizinho, um bigodinho. Eu ia fazer, mas a tonta me faz uma vaca que parece um porco. Mas eu caprichei. E falar, cabei, cabei. Tanto que eu caprichei nisso aqui. Mas como essa vaca aí tá parecendo um porco... Não dá, né? A gente olhar pra uma coisa e parecer outra, acho que não merece ponto. Tá perfeitinho o porco, né? Assim, mesmo não sendo, ela não tendo tentado fazer um porco, ela fez um porco. Fez um porco. Fez um porco. Mas se é linguinha que você quer, eu faço linguinha. Não vale depois do tempo. Se é linguinha que você quer, eu faço linguinha. Não vale depois do tempo. Ficou pior ainda. Que porra. Não, não é uma toma. É o cachorro. Eu não terminei. Não era pra terminar. Você já fez. Larga meu porco. Ah, não. Meu cachorro. Ah, ele disse que o dele é porco. Não é, cachorro. Esse ponto vai pra porca da Shirley. Ah! Pro porquinho que ela fez ali. Ah, tá. Nossa, que susto. É mesmo. É só olhar na mão dela que a gente vê, ó. Olha, todo susto. Vou precisar muito dessas esponjas. Então vamos para a próxima rodada e descobrir qual a próxima coisa que a gente vai fazer. Rafa. Na próxima rodada, vocês deverão fazer um objeto. Um objeto. Um objeto. Crie um objeto. Pode fazer um objeto que seja uma esponja? Faz uma esponja. Não. Tem que fazer uma mesma coisa. Com uma esponja. Um objeto. Pode fazer uma esponja usando a esponja? Não. Não sei. Tem tantas esponjas diferentes aí. Tem, tem. Tem esponjas diferentes. Valendo. Valendo. É fazer um objeto, você falou? Possível. Um objeto. Fazer que objeto, gente? Vou fazer isso aqui. Não existe um objeto assim. Não, Shirley. Eu me recuso. Se os dois existirem, acaba esse vídeo. Quer existir? Quero, porque daí eu já tenho dois pontos. Droga. O que você está fazendo? Fala, Gabi. Eu não posso falar. Fala que objeto que é. Porque eu não sei o que é isso. Sempre que eu descobrir o que é, eu te falo. Não vale qualquer objeto, né? Nossa, Shirley. Você é muito inteligente, Shirley. Nossa, Gabriel. Você é muito inteligente. Está quieto, Gabriel? É. O que você está fazendo? Eu estou quieto. Você não vai fazer a mesma coisa que eu, não, né? Não. Acabei. O que você segura o estilo, hein? Ah, mas por que você está fazendo essas bobeiras? Não deu tempo. Rafa, você testou para ver se a cola quente funciona? Não. E o tempo está acabando. Não vai dar tempo. Acabou. Acabou. Ah. Que horror. O que é isso, gente? Ah, Rafa, você não testou a cola quente. Não colou nada. Não colou. Nossa. O que você fez? Vamos mostrar. Um, dois, três e... Tcharam. Não, isso aqui tinha caído. Não, isso aqui tinha caído. Isso tinha caído. Cala a boca, Gabriel. Tcharam. O que é isso? Primeiro fala o que é o seu. O meu, vou mostrar, Rafa, finalizando. Não, não, não. Tem que mostrar o que estamos vendo aqui. Um vaso de flor. Ah. Um vaso de flor não é um objeto. Claro que é um objeto. A flor não é um objeto. O vaso é. O vaso é. Então você tira a flor. Não. Pai de bater no meu negocinho. Né, Rafa? Inclusive, se ela tivesse feito só o vaso, valeria o que o objeto, seria mais rápido também, né, Shirley? Ah, mas aí ia ficar bem bobo, né? Porque você acha que eu sou o Gabriel? Vamos ver o que o Gabriel fez. O que você fez, Gabriel? Porque olha isso aqui, ó. Você vê, ele precisa falar o que que é. Querido, Rafa, querida produção, aqui nós temos um estojo de maquiagem. Essa é a minha esponjinha. Ai, Rafael. Eu esfrego aqui. Isso, passa na cara. E me maquio. Na sua, passa. Na sua, para. 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 Vamos ver se funciona. Para de graça. Rafa, ridículo. Não é ridículo, Rafa. É um estojo. Eu vou terminar meu vaso. Não. Não. Não, 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 não. Não, não, Rafa, ele arrancou minha flor. Não, Rafa, ela quer ficar fazendo coisa depois do tempo. Ah, não. Ah, não. Fala, Rafa. É, o Gabriel não tá lá essas coisas, mas pelo menos ele terminou no tempo. Terminou o quê? Terminei no tempo. Ela não terminou. Ah, acabou, você tem que dar um ponto pra ele, né? Não. É verdade, é um ponto de misericórdia. Não, é, Chile? É, sim. Deixa ele dar o ponto de misericórdia. Não, eu não quero, eu não quero aqui mendigações. Não quer? Mendiguices. Então fala pra ele. Merece? Rafa, olha que criativo. Eu peguei as coisas aqui e fiz o pó. Criativo sou eu, Rafa, ele não usou nem... Pô, você foi criativa também, mas... Ele não usou nem elástico, ele pegou duas esponjas e falou que é alguma coisa. Gente, por favor, eu fiz um vaso de flores. E digo mais, hein? Quem, Chile? Se ele não tivesse feito essa bobeira e tivesse feito algo certo, eu ia fazer duas florzinhas aqui. Ah, não sinto que flor nem é objeto. Ah, não sabe brincar. É um vaso. Quem vai decidir é a produção, produção. Ah, a produção vai... Piedade, quer ver? Por favor. Piedade vai vir aí, ó. Quem merece? Eu ou a chorona da Shirley? A regra é clara. O objeto deveria ser entregue pronto. A Shirley terminou depois do tempo. E se eu quiser um vaso quadrado? Por essa. Então tá, não terminei. É um vaso quadrado, e aí? Ficou péssimo. É, mas eu vou dar este ponto para o Gabriel. Tá vendo? Tá vendo? Boa, Gabriel. Um absurdo. Se você achou um absurdo, se você achou nos comentários. Qual coisa de esponja vocês estão achando mais legal? Vou passar maquiagem vermelha na boca da Shirley. Para de graça. Vai pra lá. Vamos agora para a nossa terceira e última rodada. A rodada que pode... A terceira ou a quarta? A quarta rodada. Como assim, Rafa? Ele tem um monte de esponja porque ele faz as coisas tudo boba dele, e eu só tenho isso aqui agora. Estratégia, minha querida Shirley. Estratégia. Pô, então eu vou deixar vocês aproveitarem as esponjas que vocês já usaram. Eu não quero estragar umas coisinhas. Você tem uma escolha na sua vida. Ou você estraga as bobeiras que você já fez. Eu quero estragar as do Gabriel. Essa é minha. Essas esponjas são minhas. E vocês não sabem o que eu vou pedir para vocês fazerem. O que é? Algo que precisava estar nesse desafio. Não tinha como terminar esse desafio das artes com esponjas sem pedir para vocês fazerem. Quem? O Bob Esponja. O Bob Esponja faz muito sentido. Ah, Rafa. Terminei. Vamos partir essa no meio? Não, não, não. Vamos partir a sua no meio? Não, porque tem muito aí. Pois é. Vai ficar um Bob Esponjão bonito, né? Aham. Eu sei que você perdeu mesmo. Enfila e deixa a sua flor. Tá. Vamos parar de chorar. 3, 2, 1. Vai indo. O Gabi nem sabe o que fazer. Como é que sei? Ei, Patrick. Que isso? O pica-pau? Ela usou tanta esponja nos outros e agora não sobrou material para ela. Aí está ela chorando aqui. Eu não vou nem falar nada, porque... Eu não perdi tempo. Que legal que eu fiz. Mano, eu sou um gênio. Eu tive uma ideia brilhante, Rafa. Você... Nossa, acompanha meu raciocínio, pessoal. Olha a técnica que eu vou usar. Espero que a tradição veja isso. Nossa, eu assisto tanto o Bob Esponjão. Eu não lembro como ele é. Posso ver, Rafa, um Bob Esponjão? Não pode, Rafa. Não. Sinto muito. Terminei! Ah, não, Rafa. 15 segundos, Gabriel. Quê? 15 segundos. Ah, Rafa, não deu certo. 15 segundos. Eu não estava esperando que ela acabasse. Ah, Rafa! 1, 2, 3 e... Tcharam! Deixa eu ver. Nem ficou tão brilhante. Mas você não terminou. Ah, Rafa! Aqui, eu pelo menos fiz a perna do Bob Esponjão. Não fez nada. Pode soltar. Fiz sim. Tá ficando no dedo dele. Olha lá. Não tá. Pronto, pode parar. Pode parar. Não, eu só... Eu fiz as pernas do Bob Esponjão. Falta do Bob Esponjão. Não tem perna. Não vamos puxar dele. Gabriel, tem que deixar solto aí que você não conseguiu prender, né? É, deu um... Ah, Rafa, eu não sabia que eu ia fazer qualquer coisa nesse. Deixa eu entender. Como eu vou recapitular o placar. Vamos. A Shirley fez dois pontos, por enquanto. O Gabriel fez um ponto, certo? Certo. Eu, por acaso, falei pra vocês que essa rodada valia dois pontos. Não, se não falou, não vale mais. Você esqueceu de falar isso. Ah, mas valem dois pontos. Ah, mas é que o meu... Vamos avaliando agora as artes de vocês. Sim. Eu achei interessante porque o Bob Esponjão do Gabriel nada mais é do que uma esponja com a carinha de Bob. Ah! Isso! Isso! Isso mesmo, produção! É isso que eu fiz. É. Toma, é o Bob Esponjão. Porque ele parece... O nome dele é Bob. Pergunta qual é o nome dele. Rafa, olha aqui. Olha direito. Olha o meu. Ah, peraí. Você tentou fazer o Bob Esponjão do desenho? Não. Eu não fiz o desenho. Ah, não fez também? É um outro Bob. Não, ele pediu do desenho. Não, ele falou pra fazer... Pegar a esponja e fazer o Bob. Rafa, por favor, continue aí. Então, veja bem. Gente. Foi muito interessante aí que o Gabriel pegou a esponja, fez o Bob e entendemos que então é o Bob Esponjão. Boa! Ah, mas calma, não deu ponto ainda. São dois pontos. Ah, porque tira os confetes. E aí, eu gostei também que a Sheila fez todo o desenhinho. Não usou nem o elástico, né, Sheila? É, o que é um absurdo, né? Assim como ele não fez aqui. Um absurdo. Um absurdo. Exatamente. Mas foi muito boa no desenho aí, como sempre. A Sheila é boa no desenho. Ela sempre caprichosa, muito bacana. Mas e a separação do corpo, né, Rafa? Não tem. Ele é uma esponja. Ele é um quadrado, Rafa. Ele é um Bob Esponjão. Ele é uma esponja. Eu achei legal que você fez bem a divisória no meio aí da cabeça. Nossa! E aí ficou quadrada? Ficou quadrada? Não, ele ficou quadrado. Porque ele é uma esponja quadrada. Mas eu vou fazer o seguinte, gente. Como são dois pontos, esse ponto pode garantir a virada para o Gabriel. Eu vou dar esses dois pontos para a Shirley. Ah! Muito bem, amor. Mas não dá, assim, a Shirley. O jeito que ela trabalha. Primeiro que o Bob Esponjão é quadrado. Ele foi e acabou com o Bob Esponjão quando ele pôs um elástico no meio. Por isso que eu já comecei a rir. O meu ficou mais bonitinho? Ficou parecido? Lembra, né? Lembra, rapaz? Não, não ficou parecido. E isso é muito mais que merecido. Até o meu vaso mereceria ganhar também. Escreve aí nos comentários quais desses objetos que a gente fez aqui você mais gostou. Certo, Gabriel? Deixa eu colocar meu Bob Esponjão aqui. Nossa, gente. Não esquece de deixar o seu like. E também se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! O Gabriel lava a louça por um mês. Isso. Eu não vou lavar a louça, Rafa. Oh, 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 oh.